Começamos o nosso giro de notícias de hoje com notícia do sul de Minas. Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um grave acidente na tarde desta quarta-feira, na BR-146, entre Bandeira do Sul e Poços de Caldas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão que carregava um maquinário de grande porte perdeu o freio e o veículo acabou tombando, momento em que a máquina caiu sobre o carro que seguia no sentido contrário. Os motoristas do carro e do caminhão morreram na hora. Já as outras duas vítimas que estavam no caminhão foram retiradas das ferragens e encaminhadas para o hospital com ferimentos graves. Ainda no sul de Minas, na tarde desta quarta-feira, uma forte chuva de granizo, que durou cerca de meia hora, deixou um bairro em Andradas coberto de neve. Conforme os moradores, a camada de gelo chegou a cerca de 20 centímetros de altura. Também nesta quarta-feira, na região do Alto Paranaíba, em Patos de Minas, um homem de 45 anos perdeu R$ 27.800,00 após trocar fotos íntimas com uma suposta menor de idade e ser ameaçado por criminosos que se passaram por um delegado. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima começou a trocar as fotos com uma suposta mulher que conheceu pelo Facebook. Até que um homem ligou para a vítima, se passando por um delegado e dizendo que a menina era menor de idade. Ele pediu duas transferências, uma no valor de R$ 7.800,00 e outra de R$ 20.000,00. Ao ver que foi vítima de golpe, o homem procurou a polícia. Agora, notícia do Centro-Oeste Mineiro. Na cidade de Luz, a polícia militar prendeu uma mulher de 43 anos por furtar R$ 1.800,00 de um idoso de 70 anos. A vítima relatou que a mulher esteve na casa dele e disse que iria preparar uma refeição. Mas, em determinado momento, ele percebeu que ela havia retirado o dinheiro que estava na carteira dele. A mulher foi localizada pela polícia militar perto da BR-262. A quantia de R$ 770,00 foi recuperada. Ela assumiu o furto e alegou ainda que o restante do dinheiro havia sido gasto no pagamento de dívidas e compra de drogas. Ela foi presa em flagrante e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil. Após a mega-operação em Varginha contra o Novo Cangaço, grupo especializado em assaltos a banco, mais oito integrantes da quadrilha foram mortos em uma chácara, desta vez em Araçu, região central de Goiás. Segundo a polícia militar, eles planejavam explodir caixas eletrônicos nesta madrugada. Para encerrar, trazemos uma notícia que é um completo absurdo. O vereador Antônio Bezerra Franco, de Tucumã, a 940 quilômetros de distância de Belém, no Pará, sugeriu que cães e gatos, em situação de rua, virassem alimento para leões e onças. A fala foi proferida em sessão ordinária justamente sobre proteção animal no último dia 25. O vídeo da sessão viralizou nas redes sociais e causou revolta. Você está tendo a matar o sessão? É, é, leva para o geológico, faz o exame e os cães comam, o leão e o onça no geológico. Quem que está na rua, faz o exame e leva para o geológico. Acho que a cidade que tem mais gato do mundo é aqui, Tucumã. Gato é muito pequeno, acho que não dá nem uma tentada com o leão. Logo após a péssima repercussão, o vereador pediu desculpas a todos que se sentiram ofendidos.